Esse correio é meu Este sinal é meu O balão azul que vou aqui à volta é meu É meu, 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 meu Os doces do Zico são meus O canto do pássaro é meu Toda a cidade, estes dois pezinhos São sem dúvida meus Tudo é meu, se exceção Tudo é meu, pois então Tudo é meu, na verdade É mesmo assim a realidade Afirmo que é meu Esta pausa instrumental também é minha O chão e o teto são meus Tudo, tudo é meu Tu sabes bem, eu sei também Que é tudo meu, tudo meu Foi o que sempre disse, é meu Tchau, tchau